Yeah, Dani G é mais um bis, FDR é a família, Nubataboy, Nubataboy, é rap street nigga Na dia a dia, minha mãe tem que luta, tem que parar e pensar, mas a vida está difícil Eu tenho que trabalhar e nunca acabo de desistir, alcança tudo bons sonhos, mano não tem que insistir Na dia a dia, minha mãe tem que lutar, tem que parar e pensar, mas a vida está difícil Eu tenho que trabalhar e nunca acabo de desistir, alcança tudo bons sonhos, mano não tem que insistir Na dia a dia, muita alguém, se eu não sou, muita guitarraja, bem trocado visualiza a som Rap, é para desfrutar, para falar a realidade, mas sempre esta insiste na mentir com falsidade Escatene humildade, fala aquilo que esta passa, montita batissola, o Kikusa está da brasa Está da basofaria, cura os damas dentro casa, pa modi quer dizer, si, Nubay, butem que mantem firme Sempre, na jogada, FDR e a família sempre, na caminhada, polícia de hoje em dia Esta engana toma conta, monti desta ingonora, por isso que esta solta, dia para dia Kikusa está mais complicado, manos perdidos dentro dos zonas, se raja trabalho Um grande sucesso para a família, em manos de infância, banhos é proteger no dano Que ele bom segurança, como me bebe, só com qualidade, valoriza a vida, valoriza a irmandade Vives sempre na paz, e também na humildade, o mundo lhe é triste, manha mano é real Muita choro com fome, no mundo está passando, como esta critica se esteja te ajudando Esta papo é de bovida, para depois bem comentando, ma, coliga isso rapi, é compromisso Larga tudo, aquele vício que está bem, põe na mão com a minha, manha niga Butem que sabe luta, abre ódio, fica atento, esta bem fudeu de suro Tanto foi a cara na peto, que hoje está curado, ma, que ela é canada Nha alma, cicatrizado, então permanece sempre em moda, um soldado Sempre quem passa na rua, esta hoje onde lado, ma, cabelo é pena, mano Nha mente é de avançado, está firme e focado, foi na gueto que enxinado Sempre quem passa, ma, rapá, está da moral, interesa para as minhas niggas naquela vida marginal Mas se aquela vida é dura, não tem que manter igual Nhas broda na coração, minha puta de Steve O.G Nha broda Paulinho Kifi, e minha danga L.M.C, é nosso T.F Na dia a dia, minha mano tem que lutar, tem que parar e pensar, ma, e vida está difícil Putem, que está trabalhando e nunca acabo de existir Alcança tudo para os sonhos, mano, não tem que insistir Na dia a dia, minha mano tem que lutar, tem que parar e pensar, ma, e vida está difícil Putem, que está trabalhando e nunca acabo de existir Alcança tudo para os sonhos, mano, não tem que insistir Na dia a dia, minha mano tem que lutar, tem que parar e pensar, ma, e vida está difícil Putem, que está trabalhando e nunca acabo de existir Alcança tudo para os sonhos, mano, não tem que insistir Na dia a dia, minha mano tem que lutar Tem que parar e pensar, mas a vida está difícil Tem que ter trabalhado e nunca acabou de existir Alcança tudo bons sonhos, mano, não tem que insistir Minha broda, minha cura, sonha, puto destivo de Minha broda, palinho, kife e minha djanga, lembre-se É nosso Tife